Putos da pinça, já vou ver! Oi mano, deixa-te disso, o ano letivo já começou a bem dar tempo. Não interessa, os putos têm que ser prachados. Na minha altura éramos prachados o ano inteiro. Mas o que é que tu lhes vais fazer? Vou-lhes fazer uma coroa, depois pinto-lhes a coroa de verde, que foi o que me fizeram. Até tu vais prachar os putos por vingança? Tens que saber ultrapassar isso, mano. Se toda a gente fosse como tu, estava fudido! Já tinha uma coroa média grande. Tu prachavas muito? Ah, o ano inteiro, mano. Mas hoje em dia arrepende-me. Porque às vezes vejo o pessoal que eu prachava, e hoje em dia estou com uma vida melhor que a minha. Se calhar a tua pracha ajudou a que eles tornassem homenzinhos e ganhassem dinheiro. Será, mano? Ah, até agora quando os apanhar tenho que lhes pedir algum. Se não pracho-lhes os filhos também. Se quiseres eu ajudo-te. Hás de ver aí que horas são. Olha, são horas de comer que eu já estou cheio de fome. Vá que já deve estar quase no intervalo. Assim que os putos saírem, agarras um por trás para eu lhe cortar o cabelo. Oh, mano, agarram tu então. Se eles tiverem mais força que eu, pois é uma humilhação bem da grande. Oh, vê lá. Não tens força para imobilizar um puto de sete anos. O quê, mano? Isto é uma escola primária? Claro. Eu só sofri praxe na primária. Na escola básica eu é quero obedecer. Eles obedecem. Elas obedecem onde, mano? Deixam de ser mentiroso. Tem a lembra de ver sempre de roda nos continhos cheio de medo. Está caladinho, sei gadamongloide. Os continhos é que eram obrigados a estarem ao pé de mim para me controlar porque eu só fazia era merda. Ah, era? Até que merda é que tu fazia? O quê é que eu fazia? Estava sempre a ir às aulas. Ah, então tu tinhas coragem para isso? Claro. Andava sempre com os livros todos na mochila. Ia às aulas todas. Ia ao quadro e tudo. Ah, mano. Isto é preciso muita coragem. Eu só ficava lá fora a porta a pedir noites aos professores. Isto é para meninos. Eu saía da escola e ia assim direitinho para a explicação. Oi, fã, niques, mano. Olha. Pensava mesmo que eras um gandacromzinho. Nada disso. Eu cheguei-me a fazer amigo dos professores para eles me darem os testes antes de os fazer. Ia, mano. Isto é bem da dípe. Daqui a pouco tenho-me de estar aqui ao pé de ti. Pode estar tranquilo que eu já me deixei dessa vida. Mas como é que conseguiste largar a vida do crime? Estive parado de estudar. Se continuasse a estudar já estava aí preso por corrupção. Quem chegava a diretor do Banco de Portugal desviava logo 20 milhões. Eu já me conheço. Ah, mas te disseras para isso fosse apanhado. Iana, que eu não posso ter dinheiro no bolso. Achei dois euros no chão e comprei logo esta merda. Se ainda tivesse milhões na conta andava aí de Ferrari e a armada é otário. Mas é melhor assim. Se andasse aí de Ferrari na paraxava putos, atropelava-os. Pessoal, subscrevam o canal e ponham like no vídeo. Homem do lixo agarra o puto. Oi, mano, nem pensar então. Os putos estão cheio de canetas nos bolsos risco como a cara toda. Eu não quero saber disso então. Tu és maluco. Olha, vou-me embora. Tchau, tchau.